O que é isso? Salve, salve, família The Division 2 Brasil, Joker na área novamente para mais um novo vídeo. Família, essa build aqui é para você que gosta da Dark Zone, é uma build fundamental e vocês precisam fazer. Todo mundo tem essa build. Se você ainda não tem, então, pessoal, faça agora, tá, galera? A build de sangramento, ela é mortal, uma das builds mais apelonas que tem no jogo ali na Dark Zone. Então, pessoal, antes de mostrar a build aqui para vocês, caso você não seja inscrito ainda no canal, considere se inscrever, é gratuito, se você não paga nada, é só clicar no botãozinho aí embaixo do vídeo e inscrever-se, tá? E deixa aquele like também, fortalece e ativa o sininho para você não perder vídeos que eu coloco aqui no canal todos os dias, tá bom, galera? Então, vamos lá, pessoal. Vamos à build aqui, sejam bem-vindos. Galera, utilizem aqui fogaréu, é importante por conta do kit médico, galera. Kit médico vai te dar aí uma proteção de 200% de recuperação de proteção e vida ao longo de 10 segundos. É bom aí para você rushar nos inimigos, né? Enfim, é excelente fogaréu. E coloque aqui em dano de rifle de assalto, que é o que eu utilizo aqui nessa build, tá bom? Então, bora lá, família. Estou utilizando aqui portador da águia. Se você não tiver portador da águia, você pode dropar na raid terra de cego ali no último boss, abrindo baú, tá, pessoal? Tem que ser no modo normal. No modo descoberta, você não dropa esse portador da águia, tá, galera? Então, vamos lá, pessoal. Caso você não tenha portador da águia, você pode utilizar famas, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. Pessoal, portador da águia, 103 mil de dano, 750 dpm, 60 de munição, dano e tiro na cabeça aí no terceiro atributo. Tem o talento ataque da águia. A precisão aumenta conforme você atira. Eliminar o inimigo com tiro na cabeça vai te dar a tenacidade. Essa tenacidade vai reduzir aí o dano de 40% ou 80% sofrido, tá bom, galera? De inimigo, você vira uma esponja, tá bom? Aqui diz, ó, todo o dano é atrasado e reduzido a cada inimigo eliminado enquanto o bônus estiver ativo, até 100% com 3 eliminações. Tentem sempre mirar na cabeça com essa arma, tá? Você que não gosta de atirar na cabeça, pessoal, nem precisa utilizar a portador da águia. E não vai fazer diferença alguma, tá? Então, é por isso que tem que atirar na cabeça do inimigo com o portador da águia. FAMAS 2010, tá aí, ó, 88 mil de dano, 900 dpm, 50 de munição, dano ao exposto no terceiro atributo. É importante dano ao exposto, galera, tá bom? Faz muita diferença o dano multiplicado. Tá lento sadismo, né? Causa 20% de dano de arma a inimigos sangrando. E após 4 eliminações, aplica sangramento. Vamos mostrar aqui os modificadores da arma. Tô utilizando dano crítico, chance crítica, chance crítica e 20 de munição. Eu também utilizo aqui, ó, órbita. Aumenta a chance e o dano crítico, a build. Tá bom, galerinha? É... Vamos aqui, então, para a máscara. Vamos para a máscara aqui, ó. A máscara da Seska, 10% de chance de dano crítico. Tá com produção balística, chance crítica, dano crítico, modificador aí também. Dano crítico, tá bom, galera? Vamos aqui, ó. Isso que faz dar sangramento inimigo para ativar o talento da sua fama, que é o sadismo, tá, galera? Então tá aí. Orgulho de headway, ó. Segue aí, dano de arma, chance crítica, dano crítico, modificador aqui também, dano crítico. E tá aqui, ó, o talento lâmina sangrenta, que aplica sangramento a inimigos a menos de 15 metros de distância. Você também repara, né, sua proteção de 3 a 48% da própria proteção por segundo, tá? Então para cada inimigo, o sangramento. Então tá aqui, ó, um inimigo 3%, 2, 3, 4 e até 5 inimigos, que o máximo aí de 48%, tá bom? Vamos aqui então também para o coldre, coldrezinho da fengs, 10% de dano de riva de assalto. Consegue aí que tá com proteção balística, dano crítico, chance de dano crítico. Oração de ateu, fundamental nessa build, por conta desse dano ao exposto, tá com dano crítico e proteção balística. Veja que essa build aqui tá com 1.6 milhão de proteção, tá galera? Tô utilizando 2 atributos de dano de arma e 4 de proteção balística. 12 atributos secundários aí vermelhos, tá bom galera? Então vamos aqui então a luva do contratante, ó, segue aí que tá com dano à proteção, que é bom também. Dano crítico e proteção balística. E segue aqui também a mochila, pessoal. Mochila, grupo sombra, 15% de dano crítico, tá com dano de arma, dano crítico, chance crítica e modificador também aí, dano crítico. E com o talento perversidade, que aplicar um efeito status, aumenta o dano da arma total em 18% por 20 segundos, galera. Tá então claro, né? O sangramento, que é um efeito de status, por causa do seu colete da hitway, vai ativar perversidade, que vai aumentar em 18%. E vai também ativar aqui o sadismo, que vai aumentar o dano em 20%. Você tem aí 38% a mais de dano, bom galera, nessa build. Pessoal, tá insano essa build aí. Veja que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os atributos. Ó galera, 54 de chance, 183% de dano crítico, um portador da águia, tá galera? Falar aqui então, aqui ó, vamos para famas, olha como famas tá, 70, ó. 54 de chance, 173 de dano crítico, 75 de dano crítico na cabeça, 8% de dano na proteção, 21% de dano na vida. Ainda tem o dano alvo exposto na build, que infelizmente não mostra aqui no status, tá bom galera? E eu vou passar aqui pra vocês todos os atributos aqui da build, caso você tenha curiosidade, dá aquela pausada aí também, tá? Vou mostrar aqui então, pessoal, que eu utilizo duas habilidades nessa build, eu utilizo aqui ó, drone defensor. Mas se você quiser utilizar outro, né, outra habilidade, fica a seu critério aí, você pode utilizar a pen também, tá bom? Então tá aí ó, com vida, tá com redução de dano em 6% e tá com duração em 6%. O meu dronezinho aí tá com sentir nenhum, tem 18% de redução de dano aqui na perícia 18, tá galera? Então olha quanto que dá aqui ó, de redução em PVP. 12,4% de redução de dano em PVP. É muito bom aí pra dar aquela reduzida de dano no inimigo, tá? E eu também utilizo aqui distração holográfica, tá família? Distração holográfica aí, que é muito bom, né? Tá com vida e duração aí. Se você quiser utilizar aqui ó, drone, pen, bomba pegajosa pen, tá galera? Muito boa aí, a pelona, quebrada. Tem muita gente que só sabe usar pen, né? Então, se você quer deixar os caras nervosos aí, usa bomba pegajosa pen, tá bom família? Então essa é a build galera, espero que tenha ajudado você aí com essa buildzinha insana. Se você gostou dessa build, se você achou legal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like e ativa o sininho pra você não perder vídeos que eu posto aqui no canal todos os dias, tá bom família? É gratuito, não cobro nada. É só você clicar aí no botãozinho aí embaixo e inscrever-se, tá galera? Tamo junto, fique com Deus e um forte abraço do Joker. A gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu! Tchau! Tchau!